Eugênia Silva Olá, gênios e gênios! No vídeo de hoje vamos ver alguns atores que se parecem. Os atores das telenovelas que parecem ter perdido irmãos por aí, de tanto que eles se parecem. Veja agora alguns desses atores que se parecem com outras celebridades. Eugênia Silva Eugênia Silva Eugênia Silva Eugênia Silva Eugênia Silva Eugênia Silva E aí, curtiu? Então já se inscreve no canal, pois aqui você fica por dentro de tudo sobre o mundo mexicano. Confere também meu canal brasileiro, o link está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, ative as notificações, um super beijo e até o próximo vídeo.